Eu sou o seu templo, eu não sei, eu sou o seu templo, eu não sei, eu sou o seu templo, eu sou o seu templo, eu não sei, eu sou o seu templo, eu não sei, eu sou o seu templo, eu não sei, eu sou o seu templo, Amém. Amém.